Dá pra negar, é corajoso fazer esse filme, né? Olá, fãs da Sete Mar, o meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e hoje eu tô aqui pra falar sobre Zona de Interesse, novo filme dirigido pelo Jonathan Glazer Mas antes eu pedi pra você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos Bom, mais um vídeo aí sobre um filme que eu assisti na Mostra Internacional do Cinema O Zona de Interesse foi exibido em Cannes, ele ganhou vários prêmios por lá Ele gerou bastante repercussão, bastantes elogios, né? Porque ele linda com um tema bem controverso, né? De nazismo, de holocausto Com uma abordagem que realmente é curiosa, né? Ela é audaciosa E olha, Jonathan Glazer é um cara que, por incrível que pareça, eu descobri que eu assisti quase todos os filmes dele Ele é um cineasta britânico que só tem quatro filmes até agora Tendo despontado aí com Sexy Beast, filme estrelado pelo Ray Winston e o Ben Kingsley Ele fez o Reencarnação com a Nicole Kidman E aquele filme de ficção científica bem resistencialista com a Scarlett Johansson O Sob a Pele, lançado em 2014 Esse é o quarto filme dele e ele é baseado em um livro do Martin Ames Que se inspira na história real de um oficial nazista em Auschwitz, o Rudolf Ross Mas ele cria uma história fictícia ao redor dele O Jonathan Glazer resolve adaptar esse livro, mas ele vai até a fonte, né? Ele resolve fazer um filme sobre o Rudolf Ross Ele vai pra Auschwitz, ele faz uma pesquisa de campo Que dura bastante tempo e ele resolve abordar essa história aí Que envolve uma família de nazistas que mora do lado do campo de concentração em Auschwitz, né? Ele é um filme que basicamente, e nem faz muito sentido falar sobre a sinopse aqui Como eu faço todos os vídeos de crítica, tá acompanhando o cotidiano dessa família Ao longo de planos bem abertos e bem detalhados Pra dar essa ambientação bem incômoda e perturbadora Ou seja, você tá falando de um filme de segunda guerra mundial, de holocaustos, desse evento terrível Do ponto de vista, né? Dos nazistas, daqueles que foram responsáveis por isso Então, você basicamente tá escolhendo o ponto de vista dos vilões, de personagens Que são absolutamente impossíveis de serem empáticos, de torcer, de ter alguma coisa E o Jonathan Glazer parte dessa ideia que é basicamente uma ideia só, né? Eu senti que Auschwitz é um filme de um tom único Porque é, olha, vai ser perturbador, vai ser incômodo Vamos ver essas cenas de cotidiano normal Essa ambientação com a natureza, com as flores, com os pássaros Ao lado de um local onde algumas das coisas mais horríveis e irrepreensíveis da história da humanidade estão sendo feitas Ao mesmo tempo que você tem a paisagem colorida da família fazendo um piquenique e brincando com as flores Você vê a fumaça das incineradoras onde os judeus estão sendo queimados vivos, né? Isso é um conceito muito assustador que se garante por pelo menos uns 15, 20 minutos Mas aí o filme não te oferece mais nada além disso, sabe? Então eu senti que Auschwitz é um filme que quer te chocar Ele oferece o choque puramente pelo choque Porque não é um filme que vai ter história, não vai ter narrativa, não vai ter evolução de nenhum personagem A propósito do Jonathan Glazer é essa É te colocar no centro do que tá acontecendo Te fazer observar e meio que ficar apático, né? Porque os personagens não reagem de forma alguma ao horror que tá acontecendo ao lado deles Tudo isso vai se mesclando com o cotidiano, né? Eu acho que tem elementos da visão do Glazer que funcionam bastante Eu acho que todos os enquadramentos são muito precisos O trabalho que ele faz com o diretor de fotografia polonês, o Lukasz Zau Que foi indicado ao Oscar por Ida e Guerra Fria, né? Outros filmes bem celebrados da Polônia Eu acho que você cria esse contraste, esse choque visual muito bem Através desses planos bem longos, cheios de detalhes Que às vezes parecem de um ponto de vista voyerístico, né? Atrás de uma porta, atrás de um arbusto Assim como o fenomenal trabalho do design de produção do Chris Ory, né? Tem detalhes e posicionamentos E a forma como você sempre vê as torres e muros de Auschwitz ao redor daquela casa É muito caprichado, é muito bem feito E o Chris Ory é um cara que consegue até tirar humor, né? Tem um humorzinho meio quinta série, meio Alfred Hitchcock Quando, por exemplo, você vê o Rudolph conversando com uma menina E aí na cena seguinte, você vê ele adentrando um túnel Que tem um formato bem sugestivo Que o H.R. Giger ficaria bem orgulhoso Assim como quando ele retrata o personagem da Sandra Hewler Numa parede, tem vários chifres e galhadas, né? Muito óbvio o que ele tá tentando dizer Mas isso só mostra como o design de produção é muito caprichado Ou seja, é uma narrativa de Mori 46 que tem uma ideia bem presente Mas que nunca evolui pra mim Pra mim é sempre a mesma coisa, a mesma nota E chega um ponto que você fica meio cansado Pra ser sincero, eu achei o Zona de Interesse Um filme bem monótono, um meio vazio no que ele tá tentando contar E ele só evolui, de fato, na última cena dele A última cena dele é bem poderosa, é bem forte Ele mostra o que a mensagem quer dizer Mas até chegar lá, eu acho que você tem o retrato aí Muito bem feito, com uma parte técnica Que é impressionante, sim Apesar do Jonathan Glaser ser um cara meio Isso é completamente subjetivo, tá? Quem sou eu pra dizer o que é certo e errado no cinema, na arte Ele é meu art house de imagem no meu gosto Sabe, aqueles planos que você vai ver uma tela preta por 5 minutos Ou a tela toda vai ficar vermelha Ou, né, no pior caso pra mim Todas as cenas que envolvem uma menina No filtro negativo de imagem Fazendo alguma coisa, né Você não sabe exatamente de quem ela é Como aquilo vai culminar E de fato não culmina em lugar nenhum Mas apareceu muito estudante de cinema com Windows Movie Maker Sabe, eu acho que o Jonathan Glaser Tem algumas ideias que funcionam, né Eu acho que o conceito do filme Tá bem adequado pra um curta-metragem Sabe, eu não acho que ele sustenta Quase duas horas Só você acompanhando a banalidade do mal A indiferença, a violência e a crueldade que tá acontecendo É meio que uma nota só, né Não é um filme que tem história, desenrolar, reviravolta Ele é só essa experiência bem incômoda Que a trilha sonora da Mika Levy Vai aparecendo de vez em quando, né Com uns barulhos abstratos aí Como era a especialidade, né Da Mika Levy, como Sob a Pele, por exemplo Mas que pra mim, pessoalmente, não trouxe nada além disso Eu acho que o elenco tá bem no que eles podem fazer A Sandra Hiller Mais um filme em Cannes de grande destaque pra ela Depois de Anatomia de uma Queda Ela faz a esposa do Rudolf E o próprio Christian Fidel, como Rudolf Tem lá uma boa presença de cena Apesar de realmente ninguém ser um personagem de verdade aqui, né Eu acho que é um filme que, beleza Você não pode necessariamente querer criar afeto aos nazistas Óbvio que não Mas eu acho que deveria ter alguma coisa, sabe Por um lado, eu acho que o Zona de Interesse é a versão completamente sem energia Sem o apego emocional inevitável que você poderia ter Que o Menino do Pijama Nestrado com a Asa Butterfield fez alguns anos atrás, né É uma história bem parecida, é um filho de oficial nazista Tem a relação do menino com uma criança judia, né Através do mural, do campo de concentração Mas eu acho, pessoalmente, que aquele filme consegue, pelo menos, fazer algo mais com a premissa Eu sinto que o Jonathan Glazer, junto com o fotógrafo e o designer de produção Fazem algo muito interessante visualmente de ambientação Mas que eu, pessoalmente, achei muito vazio Pra Zona de Interesse, eu dou uma nota 4 Eu sei que esse filme foi bastante elogiado por aí Então eu tô meio que do outro lado aqui, né Eu não gostei muito do filme Mas deixem nos comentários depois o que vocês acharam de Zona de Interesse E se vocês, né, ficaram sabendo desse filme Se vocês têm interesse em assistir ele também Eu acho que ele pode ser um dos jogadores da A24 nessa temporada de prêmios Não seria a minha escolha, né Eu vou falar depois sobre o outro filme da A24 nessa temporada que eu gostei bastante Mas comentem depois suas opiniões sobre Zona de Interesse Sério, pessoal, obrigado pela visita E até a próxima sessão